O que é? Vou mandar isto para o Google Vídeo para pôr ali no site da escola. Alguém comecei no site da escola. É muito a torturar os rastos. Coitadinho. Tem um cidadão? Sim, está cá mas o meu olho. Sim, sigo mais. Oi Sandra. Oi Sandra. E olha o olho do rato! É o seu filho. É o seu filho. Então o olho. Gato mole, moço. Tem carro e moro. Ui meu Deus, era se não abrir um pôr no cabal. Abre a tudo. Ai não. Ia sacar o... E lei com a minha mãe. Ela era pior que meu Deus. E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá... E aí, vai lá, vai lá, vai lá... Corta outro! Toma um ratinho! Olha, vai lá no cérebro! Corta! E aí, vai lá, abre o crânio! Olha, olha, olha! Espera, espera! Vai ter a cabeça fora e abrir-me! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.